O Matheus pegou a bola no fim do marido Eu quero ver que acabou Isso aí eu não vou ver que acabou Vai pra cobrança lá pela direita Bem próximo à linha média ali A equipe do Toma Pé Será essa bola na hora? É tentativa! Agora é o sol! Gol! Toma Pé! Abre o café O Toma Pé A fenda mais larga do governo do Santos Chegar